Aleluia! A situação, engrandecido seja o nome de Jesus Cristo, engrandecido seja o nome do Redentor, engrandecido seja o nome daquele que foi ao alto da cruz, engrandecido seja o nome daquele que ressuscitou ao terceiro dia, engrandecido seja o nome de Jesus Cristo, engrandecido seja o teu nome nessa noite, engrandecido seja o teu nome nessa noite, glorificado seja o Senhor, Aleluia! Boa noite, irmãos! Boa noite, irmãos! Vocês estão bem? Quantos geraram expectativas para o culto de hoje à noite? Quantos têm certeza de que vão sair daqui com uma palavra dentro dos seus corações? Todas as vezes que nós nos reunimos é para melhor e não para pior, Jesus nunca despediu as multidões com as mãos vazias, tenha certeza que na noite de hoje, não importa como você chegou aqui, os seus cestos vão sair transbordando nesse lugar, Aleluia! Porque a palavra do Senhor vai ser pregada, Amém? Amém! Aleluia! Obrigado, irmãos, o louvor! Vitão, pregue comigo! Bora! Os irmãos podem ir se sentando... Hoje à noite estão dizendo que lá fora está frio, né, pastor? Mas eu quero ver quem está aqui dentro hoje... Onde estão os pentecostais aqui hoje à noite? Os fervorosos de espírito, Amém? Deixa eu ver que você está aqui... Aleluia! Quantos geraram expectativas, não no pregador, mas na palavra do Senhor, Amém? Sabe a palavra... Eu tenho a impressão às vezes, pastor Marcos Paulo, que a gente não precisa fazer muita força para pregar, a gente abre, lê a Bíblia, ela prega quase sozinha às vezes... Sabe, irmãos, eu vou dar um conselho para você que gosta de ler a Bíblia... Quem gosta de ler a Bíblia aqui, Amém? Na igreja de crente, pega a mão você falar que não gosta de ler a Bíblia, irmão... Quando você for ler a Bíblia, conversa com a sua Bíblia... Dificilmente a sua Bíblia vai falar com você, se você não falar com ela, Amém? Então fale com a sua Bíblia, e ela vai responder aquilo que você precisa, aquilo que você quer, Amém? Falar em Bíblia? Posso fazer uma pergunta boba? Quantos trouxeram Bíblia hoje à noite? Só acredito vendo, chacoalha ela para o alto aí... Aleluia, irmão... Traga a Bíblia para o cu, Amém? Bíblia impressa... Aleluia... Esses dias eu estava conversando com o irmão, ele falou assim ali... Quando você vai pregar, faz tempo que você não abre no Gênesis, né? Eu falei, é verdade, faz tempo... Esses dias eu estava falando com o Verri, o filho dele... Falou que... Esses dias eu ensinei lá nos teens, né? Daí os meninos ficaram imitando eu, porque toda vez que eu vou falar lá nos teens, eu abro Gênesis 1... Capítulo 1, versículo 1 no começo... Aí os menininhos ficaram assim... No princípio criou Deus, os céus e a terra... Os irmãozinhos vêem a gente, amém, irmãos? Ainda bem que viram olhar na Bíblia, né? Coisa boa, pastor... Não é bom exemplo para as crianças... Quantos trouxeram Bíblia? Abram comigo no livro de Gênesis, o capítulo de número 1º... E o versículo de número 1º... Livro do Gênesis, onde narra a criação de tudo, do hebraico Bereshit... Amém, pastor Marcos? Gênesis capítulo 1º, versículo 1º... No princípio criou Deus, os céus e a terra... A terra, porém, estava sem forma e vazia... E havia trevas sobre a face do abismo... E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas... Curve sua cabeça e vamos orar um pouco... Pai querido, te agradecemos por essa noite, Pai... Pai, nós te louvamos, engrandecemos o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas... Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra que vai ser ministrada hoje à noite... Espírito Santo, nós declaramos que o Senhor tem total liberdade durante essa reunião, Pai... Senhor, que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, Pai... De forma inspirada, de forma revelada, Pai... Senhor, que a sua graça recaia não só sobre mim, mas também sobre os irmãos que vão ouvir, Pai... Senhor, o Senhor é aquele que ministra aos nossos corações, Pai... Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor... Abre, Pai, os nossos olhos espirituais... Para que nós possamos entender, Pai... Qual a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai... O que o Senhor tem de forma individual para cada um de nós, Pai... Em nome de Jesus, Pai... Eu te agradeço... Pai, nós cuidaremos de te dar toda a honra e toda a glória... Em nome de Jesus, Pai... Amém, Senhor... Passado esse mês, o mês de aniversário, quase todas as vezes que o pastor Zé Roberto, ele foi pregar, Ele falou umas coisas que me chamavam a atenção... Ele falando sobre as nossas características, de forma individual, como o corpo de Cristo, Como congregação local, como ministério verbo da vida... E ele sempre falava assim, isso faz parte das nossas características, faz parte de quem somos... E sabe que uma das nossas características, é que nós somos conhecidos como o povo da palavra... Sim, nós somos o povo da palavra, os da revelação, os da palavra revelada, da palavra rema, seja qual palavra for... Nós somos o povo da palavra, somos o povo que ama a Bíblia... Tudo o que nós cremos, tudo o que nós entendemos e viemos a entender, nós entendemos que deve ser revelado e entendido pelas escrituras... Tudo aquilo que nós cantamos, tudo o que nós pensamos, ele deve ser revelado e mostrado pelas escrituras... É até legal na pastor Marcos Paulo, os irmãos quando começam a fazer o rema, Mabel, os irmãos quando começam a fazer o rema, O que acontece? Eles começam a ouvir uma música, e eles falam assim, ó, essa música está fora... Ih, ouviu aquele pregador lá de fora, pregou? Desalinhado... E de certa forma, isso é algo bom, porque isso mostra uma certa maturidade... A gente deixou de ser aquelas pombinhas pequenininhas que ficam no ninho, que engolem qualquer coisa... E agora nós somos nobres, como assim pastor Marcos Paulo? Nós somos nobres, é, o apóstolo Paulo, ele falou assim, que os irmãos de Bereia, os bereanos, eles eram mais nobres que os outros... Por quê? Porque quando o pregador pregava, eles davam a glória? Não, não era por isso, porque quando o pregador pregava, eles conferiam nas escrituras, aí depois dá glória... Quantos estão comigo? E isso vai demonstrando a maturidade, conforme o tempo vai passando, conforme nós vamos crescendo... Nós vamos entendendo que a Palavra de Deus é a nossa resposta... Sabe irmãos, em algumas situações das nossas vidas, nós não vamos ter no que nos agarrar... Nós não vamos ter um solo estruturado para pisar... Não, tudo que nós vamos ter, me desculpe pelo tudo que nós vamos ter, é só a Palavra... Só teremos a Palavra, a Palavra vai ser a nossa resposta... A Palavra vai ser o nosso socorro, a Palavra vai ser o nosso refúgio, a Palavra vai ser o nosso alívio... Mas irmão Alexander, eu não vim aqui procurando isso hoje à noite, eu estou precisando de um socorro financeiro, talvez... A Palavra é a sua resposta, eu vim precisando de um socorro de saúde para o meu corpo, a Palavra é a sua resposta... Eu vim aqui procurando socorro, numa área matrimonial, na área do meu casamento, a Palavra de Deus é a resposta para as nossas vidas... No princípio, criou Deus céus e terra, observe como é que está aí, no princípio criou Deus céus e terra, ponto... Versículo 2, a terra porém estava sem forma e vazia, essa palavra estava que vem do hebraico, é... Ruia, ou Raiá, e o Raiá ele traz a intenção de ela tornou-se, ela não foi criada sem forma e vazia, mas algo aconteceu... E ela tornou-se sem forma e vazia, ou veio a estar sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo... Mas olha o que acontece, o Espírito de Deus, pairava por sobre as águas... Percebe que mesmo em um momento de caos, em um momento de dificuldade, não foi Deus que criou esse caos... O texto não narra, mas o texto mostra que algo aconteceu, e a terra ela se tornou sem forma e vazia... Até uma explicação para isso, que fala que do versículo 1 para o versículo 2 do Gênesis, as sete eras passadas, Pastor Marcos Paulo, mas isso não é assunto para hoje, é assunto para outro dia, amém? Mas algo aconteceu, e a terra ela veio a estar sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo... Porém, o Espírito de Deus, ele pairava por sobre as águas... No versículo 3, a Bíblia fala assim, e disse Deus... O final do versículo 2 e o começo do versículo 3, é onde começa a resolver tudo o que aconteceu no livro de Gênesis... A Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas... Mas fala também que o Espírito Santo não abandonou aquele lugar, mesmo com toda aquela dificuldade... Mesmo com toda aquela situação adversa... Então, Deus Pai, Ele libera a palavra, e disse Deus, haja luz... E houve luz... O primeiro problema, que nós devemos solucionar em nossas vidas, é o problema das trevas... Aonde há trevas, nada prospera pastor... O primeiro problema, que todo homem, toda mulher, deve solucionar em suas vidas, são as trevas... Se Deus não habita nele, trevas habitam nele... Se a luz de Cristo não veio iluminar, as trevas habitam naquela pessoa... Então a pessoa entrega a sua vida a Jesus... Pronto, Ele viu... Ele viu a luz... Ele viu que não tinha mais trevas... Porque onde tem luz, não tem trevas... Mas essa pessoa, talvez ela ainda possa ver, que a sua vida está sem forma e vazia... O Espírito de Deus não abandonou aquele lugar ainda... O Espírito de Deus não nos abandona nos momentos difíceis... A palavra, ela não se torna menos efetiva nos momentos difíceis das nossas vidas... Não... Eu gostaria que os irmãos abrissem... Ou se projetassem aqui para mim, já estava bom... João, Evangelho de João, capítulo 1º... E o versículo 1º... No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, o versículo 2... Ele estava no princípio com Deus, o versículo 3... E todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito, se fez... No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas no princípio o verbo, a palavra, já estava no negócio... E olha que interessante, o Espírito de Deus não abandonou aquele lugar... Embora o mundo qual nós conhecemos, estivesse sem forma e vazio, e houvesse trevas... O Espírito de Deus ainda pairava por sobre as águas... Meu Deus do céu, Rael está ficando forte... Agora presta atenção, a hora que Deus Pai, Ele libera a palavra, Ele libera o Aja... E o Espírito Santo movido naquele lugar, luz acontece... As coisas começam a mudar... Conversando com o pastor Marcos Paulo hoje... Eu falei para ele... Pastor, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma vazia... Vinha trevas sobre a face do abismo... Porém o Espírito de Deus parava por sobre as águas... Ele falou assim, Alexandre... Mas embora tudo isso aconteça, Deus não olhou para o que estava acontecendo... Ele não falou o que estava acontecendo, Ele falou o que Ele queria ver... Então Ele disse, haja luz e houve luz... Muito obrigado pastor Marcos Paulo... Todas as coisas foram feitas por intermédio da Palavra... A Palavra é a substância de todas as coisas que nós conhecemos... Todas as coisas foram criadas por intermédio da Palavra... João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, versículo 3... O verbo foi liberado... O verbo entrou em ação... Todas as coisas vieram a existir por conta do verbo... Agora, esses tempos atrás o pastor Marcelo Honório falou a respeito do crente maduro... O crente maduro é aquele crente que não pende só para a Palavra... E nem pende só para o Espírito... Mas pastor Marcos Paulo, não tem como separar o Espírito da Palavra... Deus e a Sua Palavra são um só... Quem inspirou os homens a escreverem a Palavra, foi o Espírito Santo... No princípio a Palavra estava e o Espírito estava da mesma forma... Aleluia, não tem como separarmos a Palavra do Espírito... Alguns dizem, não, nós somos da Palavra... Nós somos só da Palavra, gostamos só da teoria, só da liturgia... Não, outros dizem, não, nós só somos dos moveres do Espírito... Não... Perguntaram certa vez ao homem de Deus, qual asa do pássaro é mais importante? O homem de Deus responde com outra pergunta... Perguntaram ao homem de Deus, qual é mais importante? A Palavra ou a oração? O homem de Deus responde com outra pergunta... Qual asa do pássaro é mais importante? A direita ou a esquerda? Se não tiver uma das duas, o pássaro fica capenga... Tem uma Palavra melhor para capenga? Não tem, vocês entenderam... Precisamos da Palavra e do Espírito... Palavra e Espírito, em equilíbrio... Pastor, não tem como uma pessoa ler a Palavra, ler a Palavra, ler a Palavra... Sem a inspiração do Espírito... Porquê? Porque o Espírito foi quem mandou escrever... Se eu escrevo um livro... Pastor Marcos Paulo, o senhor compra? Faz favor, compra... O senhor vem? Eu posso até assinar ele para o senhor... O senhor leva para a sua casa... Eu vou para a minha... Qualquer outro livro, você pode ler, sem o auxílio do autor... Qualquer outro livro, você pode ler sem o auxílio do autor... Agora as Escrituras, é o único livro, que quando você senta para ler, o autor dela está presente do seu lado... Aleluia! Não tem como separarmos a Palavra do Espírito... E o pastor José Roberto, ele falando a respeito das nossas características... Uma delas, é que nós somos o povo da Palavra... E a segunda... Nós somos o povo do Espírito... Porquê? Porque não se pode separar o Espírito e a Palavra... Não! Não é algo equilibrado, não é algo bom, não é algo maduro de se fazer... Devemos amar os moveres do Espírito, pastor Marcos Paulo, sim... Nós amamos os moveres do Espírito, nós amamos os dons do Espírito, quando eles se manifestam... Nós amamos os moveres mesmo do Espírito, quando os irmãos dançam, quando os irmãos caem... Um pula, outro grita, outro chora, é uma doideira, é uma coisa linda de ver... Nós amamos tudo isso... Mas tudo isso tem que ser por intermédio da Palavra... Nada disso deve ser fora da Palavra, senão vira bagunça... Mas não é errado o irmão Alexandre dar carreira, não, de forma alguma... Você olha para o irmão, aí o irmão ele está assim ó... O que é isso? É uma dança, o irmão quer se mover... Judeu, Rael, judeu era assim ó... Porquê que a gente não pode adorar? É glória! Somos o povo da Palavra, mas também somos o povo do Espírito... Agora tudo isso deve ser por intermédio da Palavra... A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo... E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas... Então disse Deus, haja luz no versículo 3... E houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas... Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã no primeiro dia... Sabe que nas nossas vidas, algumas áreas ainda podem estar em trevas... Outras sem forma, outras vazia... Mas Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 16... Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, Ele enviará o Espírito Santo... E Ele há de estar convosco, todos os dias de suas vidas... Mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a dificuldades, o Espírito de Deus não nos abandona... Irmão Alexander, mesmo naquelas áreas fracas, mesmo naquelas áreas fracas... Porque a fraqueza pode estar em você ainda, a fraqueza pode ser sua ainda... Mas Ele veio para ajudar você em todas as coisas... E o Espírito Santo está lá, o que Ele vai fazer? Jesus Cristo disse, e Ele vos lembrará de todas as palavras que eu vos tenho falado... Como assim irmão Alexander? Da mesma forma que Deus resolveu o problema que Ele tinha... Em Gênesis 1, versículo 1... Terra sem forma e vazia, como foi resolvido? O Espírito estava lá, Ele libera a palavra... O Espírito não se ausenta de nós... Ele não sai das nossas vidas... Ele estará conosco por todos os dias... E o que nós devemos fazer? Libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra... Aleluia! A palavra é a resposta para todas as áreas das nossas vidas... A palavra de Deus... Esse livro com 66 livros, não é um livro comum, pastor Marcos Paulo... Não é um livro comum, pastor Júlio... Sabe, que tentaram de todas as formas, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial... Tentaram de todas as formas, extinguir a Bíblia Sagrada... No período da Era das Trevas, quando você vai ver a história da igreja... Você vai ver que o clero romano, ele tirou todas as Bíblias, todas as Escrituras... De circulação das ruas... Só os ricos tinham acesso... Só os burgueses tinham acesso... Mas Deus, através da sua infinita misericórdia... Levanta homens como Zwingo, Calvino, Lutero... E traz de volta a palavra para os irmãos... Deus não nos deixou desamparados... O Seu Espírito nunca se ausentou de nós... Nunca se ausentará de nós... Ele estará conosco, por todos os dias de nossas vidas... Presta atenção, Deus Ele cria todas as coisas, através da Sua Palavra... Gênesis 1, 26, pastor, como é que Deus cria o homem? Deus Ele fala, Gênesis 1, 26... E disse Deus, façamos nós, ao homem, a nossa imagem, conforme a nossa... Semelhança... Disse Deus, a criação divina do homem, foi através da Palavra... Nós somos criados através da Palavra... A formação do homem, nosso corpo de barra do pó da terra... A criação do homem através da Palavra... E disse Deus, façamos nós ao homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança... Agora olha que interessante, no princípio estava Deus Pai... O Filho, o Filho era quem? Gênesis 1, é, João capítulo 1, versículo 1... Era o Verbo... Nós somos feitos a imagem de quem Mabel? A Palavra... A imagem do Verbo... Aleluia... Agora presta atenção Rael... Gênesis 1, versículo 26... Deus cria o homem por intermédio da Palavra... Gênesis capítulo 2... Nós vemos a formação do homem no Éden... E Deus, Ele dá instruções através da Palavra, para o homem... O homem replica as instruções para a mulher... Aí então o homem desobedece a Palavra que Deus deu... Deus falou assim ao Adão... Do fruto de todas as árvores do jardim... Comerás livremente... Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que se encontra no centro do jardim... Dela não comerás... Porque certamente do dia em que dela comer... Do que dela comer diz... Morrerás... Eva negligencia a Palavra... Eva não foi diligente com a Palavra... Eva não se atentou aos detalhes da Palavra que Deus diz... Então vem quem? Satanás... E ele conhece a Palavra? Conhece a Palavra... Ele sabia quais eram as ordens que Deus havia dado a Adão? Sabia? Então ele chega e ludibria... Enrola... Coloca palavras aonde Deus não tinha falado... Tira palavras que Deus havia dito... Por isso... Toda a Escritura é divinamente inspirada... Jesus disse... Ai daquele que acrescentar um tio... Ai daquele que removeu uma vírgula... Passarão céus e terra... As minhas palavras não passarão... Devemos nos atentar a Palavra... Devemos nos atentar a tudo o que está escrito... Devemos ser diligentes com a Palavra... Cuidadosos ao ler a Palavra... Não se lê a Bíblia como um livro de matemática pastor... De forma corrida... Não... Quando você abre a sua Bíblia... Tenha certeza que é Deus falando com você... Quantos estão comigo? Amém... Então Rael... Eva foi diligente... Foi negligente com a Palavra... O homem desobedece pastor Marcos Paulo... A Palavra que Deus havia dado... Quando o homem desobedece a Palavra... O que acontece? Morte entra em operação... Ele se afasta de Deus por conta do pecado... Mas ainda no capítulo 3 do livro de Gênesis... Deus através da Palavra... Traz de volta a esperança ao homem... Ele fala assim... Ô serpente... Porém nimizade entre ti e a mulher... O teu descendente... Entre ti e o teu descendente... Este... Lhe ferirá a cabeça... E tu... Lhe ferirás o calcanhar... A primeira referência de Cristo Jesus... Do Messias Vindouro... Das Escrituras... Deus cria o homem através da Palavra... Deus dá instruções ao homem... Para que o homem vivesse de forma plena através da Palavra... O homem negligencia a Palavra... Morre... Deus através da Palavra... Promete trazer o homem de volta a sua presença... Aleluia... Pastor Marcos Paulo... Agora vem comigo... Vem comigo Vitão... Aleluia... Abram comigo o livro de Jó... Não é pecado abrir em Jó... Amém? Livro de Jó capítulo 9... Aleluia... Aleluia... Jó capítulo 9... Verso 28... Vamos começar daqui... Ainda... Eu estou ouvindo o farfalhar das folhas... Amém? Vou esperar os irmãos... Que não é todo dia que se abrem em Jó... Obrigado... Ainda assim... Todas as minhas dores me apavoram... Porque bem sei... Porque bem sei... Que me não terás por inocente... Verso 29... Serei condenado... Porque pois trabalho eu em vão... Ainda que eu me lave com a água de neve... E purifique as mãos com o cáustico... Mesmo assim... Me submergirás no lodo... E as minhas próprias vestes... Me abominarão... Porque... Ele não é homem como eu... A quem eu responda... Vindo juntamente a juízo... E não há entre nós árbitro... Que ponha a mão sobre nós ambos... Jó falando aqui... Com a motivação errada... Eu concordo... Mas com a teologia correta... Com o conceito correto... Falando a respeito de Deus... Olha... Não há entre nós árbitro... Que julgue a minha causa... Eu não posso me achegar diante dele... Por mais coisas que eu faça... Porque ele é Deus... E eu sou homem... Mas há se houvesse... Entre nós... Um árbitro... Que estendesse as mãos sobre ele... E as mãos sobre ele... Há se houvesse um árbitro desses... Evangelho de João... Capítulo 1... Versículo 14... A Bíblia fala... E o verbo... Se fez carne... E habitou entre nós... Cheio de graça... E de verdade... Aleluia... E vimos a sua glória... Glória como a do unigênito do Pai... Deus cria todas as coisas... Pastor Marcos Paulo... Por intermédio da sua palavra... Deus cria o homem... Por intermédio da sua palavra... Deus dá instruções... Para que o homem viva... Por intermédio da sua palavra... O homem desobedece a palavra... Deus traz a esperança ao homem... Através da sua palavra... E na plenitude dos tempos... Quando o homem não tinha para onde correr... Não havia o que o homem fizesse... A palavra... Que criou todas as coisas... Ela se levanta do trono... Entra no ventre de uma virgem... Espera nove meses... E vem para esse mundo... Como um menino... Um menino se nasceu... Como um filho se nos deu... O governo está sobre os seus ombros... O seu nome é maravilhoso... Conselheiro... Príncipe da paz... Deus forte... Pai da eternidade... A palavra... Que criou todas as coisas... Ela se faz carne... E vem para nos salvar... Mais uma vez... Aleluia... E ela vem... Para nos recriar... Mais uma vez... Aleluia... Deus cria todas as coisas... Pela sua palavra... Deus cria o homem... Pela sua palavra... O homem morre espiritualmente... Porque desobedece... A palavra... Evangelho de João... Capítulo 17... Jesus... Na sua oração sacerdotal... Pastor Júlio... Ele fala assim... Pai... Eu rogo... Não somente por estes... Mas por aqueles... Que virão a crer em mim... Por intermédio da sua palavra... Aleluia... Ele nos criou... Ele criou todas as coisas... Através da palavra... O homem se afasta da palavra... O homem morre... Então ele envia a sua palavra... No versículo 12... Do evangelho de João... Capítulo 1... Ele fala assim... Tantos quantos o receberam... A esses... Deu-lhes o poder... De se tornarem... Filhos de Deus... Aleluia... A palavra... É a saída... Para as nossas vidas... A palavra... É a resposta... Para as nossas vidas... A palavra... É o socorro... Para as nossas vidas... A palavra... É o alívio... Que precisamos... A palavra... É a nossa provisão... A palavra... É a nossa resposta... A palavra... É o nosso refúgio... Aleluia... 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 O salmista... O salmista... Ele fala assim... Eu me atentarei... Aos teus estatutos... Não se afaste de mim... Olha o que o salmista fala... Senhor... Senhor... Eu vou... Eu vou ler a sua palavra... Eu prometo... Não se afaste de mim... Eu vou ler... Eu vou meditar... O salmista... Ele fala... Como guardará... Puro... O jovem... O seu caminho... Se atentando... Para a palavra... Vou dar uma ideia... Para a rapaziada... Pastor... Dá licença... Sabe... Não fiquem... Ouvindo... Qualquer coisa... No Youtube... Não leia... Qualquer livro... Que você vê pela frente... Isso vai prejudicar você... Vai prejudicar a sua vida... Se inclina... Nas escrituras... Se debruça... Nas escrituras... Se aplica... Nas escrituras... Isso vai salvar... Sua vida... A palavra... Salvou a minha vida... Pastor... Eu me lembro... Eu me lembro até hoje... Lá no fundo... Daquela sala... Quando eu cheguei... A primeira vez... Na igreja... Não valia... Nem a tampa... Do meu armatex... Pastor... O Zé Roberto... Pregou a palavra... Falou... Senhor... Deus tem um chamado... Na sua vida... Eu chorei... Falei que eu nunca mais... Ia voltar na igreja... Porque eu não gostava de chorar... Mas todas as vezes... Que eu vim aqui... Eu ouvi o pastor pregando... Algo me motivava a voltar... 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 Aí eu me converti de vez... Porque sentado aos pés do pastor Zé... Ouvindo da palavra... Ouvindo as instruções da palavra... Ouvindo as instruções da palavra... Dez anos que eu estou aqui... Ouvindo as instruções da palavra... O pastor Zé fala assim... Você fica me ouvindo... Falar as mesmas coisas... Pastor... Se Deus me permitir... Ficar mais doze anos... Eu vou ficar ouvindo... As mesmas coisas... Feliz da vida... Porque foi a palavra... Que mudou a minha vida... A palavra vai mudar... A história da sua casa... A palavra vai mudar... A história da sua família... A palavra vai mudar... A sua história... Quem você é... A palavra vai mudar... A sua vida... Então pastor Marcos Paulo... O verbo se faz carne... E habita no nosso meio... O verbo assume o nosso lugar... A palavra assume o nosso lugar... Morre por nós... Como dizia nas escrituras... É sepultado... Como diziam as escrituras... Ressuscita ao terceiro dia... Como predisse as escrituras... Aparece aos seus discípulos... Como predisse as escrituras... Foi maltratado... Foi maltratado... Como predisse as escrituras... Foi rejeitado... Como predisse as escrituras... E Ele nos dá a oportunidade de viver... Como é que nós devemos viver hoje pastor... Através da palavra de Deus... A palavra é o nosso caminho... A palavra é o nosso remédio... Jesus Ele falou assim... Eu sou o caminho... Jesus é quem? É a palavra... O verbo encarnado... Eu sou o caminho... Eu sou a verdade... Eu sou a vida... Jesus falando aos seus discípulos... Olha eu vou embora... Mas eu vou mandar ao Espírito Consolador... Que é igual a mim... Se lembra a palavra... O Espírito não se separa... Olha que maravilhoso... Abram comigo... Evangelho de João... Quantos estão sendo abençoados hoje à noite... Quantos estão sendo edificados pela palavra... Evangelho de João capítulo 14... Versículo 23... Respondeu Jesus... Se alguém me ama... Guardará a minha... Não, para de graça... Todo mundo comigo... Amém? Se alguém me ama... Guardará a minha... Guardará... E o meu Pai... O amará... Viremos para Ele... E faremos nele... Morada... Quem não me ama... Quem não me ama... Não guarda as minhas palavras... E a palavra que estás ouvindo... Não é minha... Mas do Pai que me enviou... Isto vos tenho dito... Estando ainda convosco... Verso 26... Mas... O Consolador... O Espírito Santo... A quem o Pai enviará em meu nome... Esse... Vos ensinará todas as coisas... E vos fará lembrar... De tudo quanto vos tenho... Falado... Palavra... Agora presta atenção no que Ele fala no verso 23... Se alguém me ama... Guarda a minha palavra... Aquele que guarda a minha palavra... O meu Pai... O amará... E viremos... Eu e o Pai... Para Ele... E faremos nele... Morada... O Verbo que criou todas as coisas... Ele se encarna... Vem habitar em nosso meio... Agora... O Verbo que fez todas as coisas... Habitou em nosso meio... Veio habitar dentro de nós... Aleluia... Meu Deus do céu... Pastor Júlio... É muito forte... Porquê que é muito forte? Porque no princípio... Quando... O mundo que Deus criou... Estava um caos... Estava tudo bugado... Misericórdia... Nada funcionava... Duas coisas foram usadas para resolver... A Palavra... E o Espírito... O Espírito... O Espírito vem habitar em nós... Não nos abandona... E Ele nos lembra de todas as coisas... Que a Palavra nos disse... Meu Deus do céu... Nós não precisamos de muito mais coisas... O que nós precisamos... Permanecer na Palavra... Firmados na Palavra... Não devemos nos desviar da Palavra... Abram comigo por gentileza... O projeto aqui... É... Josué... Capítulo 1... Versículo 8... Não cesses... De falar... Desse livro da lei... Antes... Medita nele... Dia e noite... Para que tenhas cuidado de fazer... Segundo tudo o quanto nele está escrito... Então... Farás prosperar o seu caminho... E serás bem sucedido... Fica comigo por enquanto... Olha o que Deus fala para Josué... Josué... Não cessa... Ou... Não para de falar... Desse livro da lei... Primeira coisa... Palavra na boca... Antes... Medita nele... Palavra na boca... Agora a palavra na mente... Medita nele... Dia e noite... Para que tenhas o cuidado... De fazer... Tudo o quanto nele está escrito... Palavra na boca... Palavra na mente... Agora a palavra nas obras... Depois que veio a palavra nas obras... Olha o que acontece... Então... Farás prosperar... O teu caminho... E serás bem sucedido... Presta atenção... Pastor Marcos... Palavra na boca... Porquê que a palavra na boca... Porque Jesus falou assim... Que a boca fala do que coração... Está cheio... Antes da palavra vir para a boca... Ela está no coração... Palavra na boca... Palavra na mente... Medita nisso Mabel... Medita... Medita no que está escrito... De dia e de noite... Depois que medita... Aplica tudo aquilo que está escrito... Palavra no coração... Palavra na boca... Palavra na mente... Agora a palavra nas obras... Porque quando a palavra começa a sair pela sua boca... E quando você começa a praticar a palavra... Ela vai começar a afetar tudo o que está à sua volta... Meu Deus do céu... Ela vai começar a afetar a sua casa... Vai começar a afetar a sua família... Vai começar a afetar o seu trabalho... Vai começar a afetar todas as áreas da sua vida... Foi assim desde o princípio... Aleluia... Nós só não podemos deixar de estar firmados na palavra... A palavra de Deus é a resposta para as nossas vidas... A palavra de Deus é tudo aquilo que precisamos... Quando caminhamos na palavra... A Bíblia nos garante que ela vai fazer o nosso caminho prosperar... Ela vai fazer com que tudo o quanto nós iremos fazer... Vai ser bem sucedido... Quando estão comigo... Quanto estão comigo... Aleluia... Sabe ainda que... Que o mundo fale... Ah não... Isso é certo... Ah não... Isso pode agora... Pastor Marcos Paulo... Se a Bíblia fala que é pecado... Ainda é pecado... Se a Bíblia fala que é errado... Ainda é errado... Ainda que todo mundo fale que é certo... Ainda que todo mundo se levante falando que 2 mais 2 não é 4... Aquilo que a Bíblia fala é o correto... É a verdade sobre as nossas vidas... Não devemos negociar a palavra... Não devemos negociar o que nós aprendemos... Não devemos negociar os princípios... O que nos foi ensinado como princípio... Não devemos negociar Pastor Romeu... A Bíblia é a verdade suprema sobre as nossas vidas... Mas... Irmão Alexander... Nós podemos ser presos... Então vamos... E se te levarem para a cadeia... Eu converto metade da população carcerária... Porque eu vou levar a minha Bíblia junto... Aleluia... Mas e a Rebeca? Eu estou casando com o crente... Fico cegado... Não devemos negociar a palavra... Não negocia a palavra... Porque não podemos negociar a palavra... Devemos ser diligentes com a palavra... Se negociamos a palavra... Nós morremos... Se nós negociamos a palavra... Morte entra em operação... Mas irmão Alexander... É só uma coisinha... Não... Devemos ser diligentes com as Escrituras... Não devemos negociar... Não devemos negociar... Abram comigo... No livro de Daniel... O livro de Daniel fica depois de Ezequiel... Amém? Antes de Oseias... Tudo livro de Ezequiel... Tudo livro de Ezequiel... Tudo livro de Ezequiel... Daniel capítulo 6... Versículo 1º... Pareceu bem a Dário... Constituir sobre o reino... Cento e vinte sátrapas... Que estivessem por todo o reino... E sobre eles... Três presidentes... Dos quais... Daniel... Era um... Aos quais estes sátrapas... Descem conta... Para que o rei... Não sofresse dano... Então o mesmo Daniel... Se distinguiu... Desses presidentes e sátrapas... Porque nele havia um espírito... Excelente... E o rei pensava em estabelecê-lo sobre o reino... Então os presidentes e os sátrapas... Procuravam ocasião para acusar a Daniel... A respeito do reino... Mas não puderam achá-la... Nenhuma culpa... É... Nele culpa alguma... Porque ele era fiel... E não se achava nele... Nenhum erro e nem culpa... Disseram pois esses homens... Nunca acharemos... Ocasião alguma... Para acusar esse Daniel... Se não procurarmos contra ele... Na lei do seu Deus... Pensa numa ovelha boa essa pastor... Não tem erro nele... Versículo 6... Então esses presidentes e sátrapas... Foram juntos ao rei... E lhe disseram... Ó rei Dário... Vive eternamente... Todos os presidentes do reino... Os prefeitos e os sátrapas... Conselheiros e governadores... Concordaram... Em que o rei estabeleça um decreto... E faça firme o interdito... Que todo homem que... Por espaço de trinta dias... Fizer petição... A qualquer outro Deus... Ou a qualquer outro homem... E não a ti... Ó rei... Seja lançado na cova dos leões... Agora pois... Ó rei... Sanciona o interdito... E assina a escritura... Para que não seja mudada... Segundo a lei... Dos medos e dos persas... Que não se pode revogar... Por essa causa... O rei Dário... Assinou a escritura... E o interdito... Versículo 10... Começa a prestar atenção... Por aqui... Daniel pois... Quando soube... Que a escritura... Estava assinada... Entrou... Em sua casa... Em cima... No seu quarto... Onde havia... Janelas... Abertas... Do lado... De Jerusalém... Três vezes por dia... Se punha de joelhos... E orava... Dava graças... Diante do seu Deus... Como... Costumava... Fazer... Fica comigo por enquanto... Irmão Alexander... Eu conheço a história... Daniel foi lançado na cova dos leões... Porque ele orava... Pastor Júlio... Não é porque ele orava... Segundo o livro de crônicas... O capítulo 6... Salomão na construção do templo... Ele ora a Deus... E ele fala a Deus... Que todas as vezes... Que alguém de Israel... Orasse... Voltado para o templo... Salomão pediu para que Deus o ouvisse... Ainda... Que eles estivessem exilados... Em um outro lugar... Por conta dos seus pecados... Salomão orou dessa forma... Então todo o povo... De Jerusalém... Eles oravam voltados... Ou para a banda de Jerusalém... Ou voltados para o templo... Aqueles que estavam fora de Jerusalém... Eles deviam orar voltados para Jerusalém... Segundo os escritos de Salomão... Daniel... Pastor Marcos Paulo... Ele podia entrar no seu quarto... Mabel... E ele podia orar trancado no banheiro... Ele podia orar debaixo da cama... Ele podia orar de portas fechadas... Mas Daniel não negociava os princípios da palavra... Daniel não negociava os princípios da escritura... Ele sabia o Deus ao qual ele servia... Ele sabia o que o... Deus havia inspirado Salomão daquela forma... O registro é inspirado... Daniel ele foi lançado na cova dos leões... Não porque ele orou... Mas porque ele não negociou os princípios da palavra... Ele podia orar de qualquer outra forma... Então os outros cento e vinte... Os outros sátrapas... Pegaram Daniel... Levaram ao rei... Versículo treze... Então responderam e disseram ao rei... Esse Daniel... Que é dos exilados de Judá... Não faz caso de ti ó rei... Nem do interdito que assinaste... Antes... Três vezes por dia... Faz a sua oração... Tendo rei ouvido essas coisas... Ficou muito penalizado... E determinou consigo mesmo... Livrar a Daniel... E até ao pôr do sol... Se empenhou por salvá-lo... Os irmãos do louvor... Se quiserem subindo... Pode ir subindo... Versículo quinze... Então aqueles homens... Foram junto ao rei e disseram... Sabe ó rei... Que é lei dos medos e dos persas... Que nenhum interdito ou decreto... Que o rei sancione... Se pode mudar... Olha que povo endemoniado pastor... Versículo dezesseis... Então o rei ordenou... Que trouxessem a Daniel... O lançassem na cova dos leões... Olha o que o rei Dário disse... Disse o rei a Daniel... O teu Deus... A quem tu continuamente serve... Ele que te livre... Há coisas... Que vão vir para as nossas vidas... Não é por causa de pecado não... Não é por causa de negligência... A parábola dos talentos fala que... Às vezes perseguição vem por causa da palavra... Perseguição veio para Daniel... Por causa da palavra... Daniel não tinha mais no que se apegar... Pastor Marcos... Daniel ele ficou firme nas escrituras... Ele permaneceu firme naquilo que Deus havia dito... Quantos estão como Daniel aqui hoje à noite? Quantos estão como Daniel? Firmados na palavra... Não abre mão dos princípios... Não abre mão dos preceitos... O rei Dário fala... Olha Daniel... O teu Deus... A quem você serve continuamente... Ele que te livre da cova dos leões... Há coisas que o papai e a mamãe não vão poder fazer por você... Há coisas que você não vão poder procurar socorro em outro lugar... Há coisas que você não vão ter aonde se escorar... Aonde se apoiar... Muitas vezes nem o pastor vai poder te ajudar... O seu socorro vai ter que vir da palavra... O seu socorro vai ter que vir do Deus a quem você continuamente serve... Do Deus ao qual você não se desvia... Dos seus estatutos... Dos seus juízos... Da sua palavra... Muitas vezes o seu socorro vai vir da palavra... Olha o que o rei fala... Olha Daniel... O seu Deus a quem você serve continuamente... Que Ele te livre... Verso 17... Foi trazido a uma pedra... E posta sobre a boca da cova... Selou ao rei com o seu próprio anel... E com o dos seus grandes... Para que nada se mudasse a respeito de Daniel... Verso 18... Então o rei se dirigiu... Para o seu palácio... Passou a noite em jejum... E não deixou trazer a sua presença... Instrumentos de músicas... E fugiu dele o sono... Pela manhã... Ao romper do dia... Levantou-se o rei com pressa... E foi a cova dos leões... Verso 20... Chegando ele a cova... Chamou por Daniel... Com voz triste... E disse o rei a Daniel... Daniel... Servo do Deus vivo... Aleluia... Dar-se-ia o caso... Que o Deus a quem tu continuamente serves... Poderia ter te livrado dos leões... Aleluia... Há coisas que só Deus vai fazer por você... Há coisas que só Deus vai fazer por você... Porque você permanece fiel a sua palavra... Porque você não se desvia dos seus estatutos... Porque você permaneceu naquilo que ele disse... Pastor Zé Roberto fala... Pode estar dando tudo errado... O sangue dá na canela... Eu permaneço firme na palavra... Eu não me desvio da palavra... Eu não negocio os princípios da palavra... As pessoas vão perguntar... Depois do tempo de calamidade... Ei Daniel... Dar-se-ia que o Deus a quem tu continuamente serves... Será que ele te livrou da cova dos leões? Será que ele te livrou da peste? Será que ele te livrou do coronavírus? Será que ele te livrou da miséria? Será que ele te livrou da morte? Será que ele te livrou? Olha Daniel... Pastor... Olha Daniel respondendo... Aleluia... Versículo 20... Chegando ele a cova... Chamou por Daniel com voz triste... Disse o rei a Daniel... Daniel, servo do Deus vivo... Dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu continuamente serves... Poderia ter te livrado da cova dos leões? Verso 21... Então falou Daniel... Vive, ó rei, eternamente... O meu Deus enviou o seu anjo... E fechou a boca dos leões... Para que não me causassem dano... Por quê? Porque não foi achado em mim nada que me acusasse diante dele... E nem contra ti também, ó rei... Não cometi delito algum... Aleluia... Vive, ó rei, eternamente... Vive, ó rei... O Deus a quem eu sirvo continuamente... O Deus a quem eu não negocio os princípios... A palavra que eu não rejeito... A palavra que eu não mudo os princípios... Esse Deus que prometeu... Ele cumpriu... E eu estou vivo... Eu estou melhor... Eu estou bem... Eu passei a prova... Eu passei a provação... Eu passei o tempo da angústia... Aleluia... Não se desvia da palavra... Não negocia a palavra... Não negocia a palavra... Ela é fiel... Ela é fiel... Ela é fiel... Aleluia... 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 Meu Deus do céu... Levanta a sua Bíblia para o alto aí... Fica de pé... Chacoalha ela para o alto... Chacoalha... Chacoalha... Festeja... Celebra... Celebra... Não se desvia dela... Se debruça sobre ela... Se inclina sobre ela... Ela vai mudar a história da sua casa... A história da sua vida... A história da sua família... Ela vai trazer aquilo que você precisa... A palavra é a sua resposta... A palavra é a 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 resposta... Aleluia... Meu Deus do céu... Não negocia... Não negocia... Não negocia... No trabalho falaram para vocês... não negociar, eu não abro mão dos princípios, então vou te mandar embora, se fechar essa porta Deus abre duas, mas não eu negocio o princípio aleluia aleluia aleluia, eu vou deixar você celebrar um pouquinho agora eu vou deixar você festejar um pouquinho sabe, eu nunca ganhei um presente tão bem ganho na minha vida pastor, já ganhei um monte de presente legal mas essa daqui foi quando eu entrei na igreja pastor, quando eu fiquei um ano e pouco na igreja trabalhando aqui aí eu tinha uma bíblia pequenininha eu fazia muita visita na casa das pessoas a letra era pequenininha, e as vezes a luz na casa das pessoas é um pouco baixa e eu não enxergava direito aí eu falei pra minha mãe mãe, me dá uma bíblia de natal as vezes eu dormia assim com a bíblia não negocia a palavra não negocia a palavra não negocia a palavra não negocia a palavra sempre que você puder, dá a bíblia pras pessoas dá o melhor presente que tu pode dar na sua vida dá a bíblia, dá a bíblia dá a bíblia sem dó com gosto compra um monte de bíblia deixa guardado pra dar dá a bíblia leva a palavra pras pessoas é o que vai mudar a vida das pessoas é o que vai mudar a vida das pessoas há alguém em nosso meio que chegou aqui com alguma dor alguma enfermidade no corpo eu gostaria de orar por você eu quero que você faça um assento alguma dor alguma enfermidade no corpo tem uma mocinha ali vem rapidinho aqui na frente mais alguém? por que eu posso orar pra você? vai em nome de Jesus Cristo vai em nome de Jesus Cristo vai em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo aleluia alguém chegou aqui hoje à noite e nunca fez uma aliança com o Deus da palavra e você entendeu hoje pelas escrituras que você precisa do Deus da palavra que você precisa de Jesus Cristo na sua vida e você hoje quer fazer uma aliança com Jesus eu quero que você faça uma cena eu quero orar junto com você você que quer entregar a sua vida a Jesus fazer dele Senhor da sua vida irmão Alexander eu já amo Jesus mas você precisa confessá-lo diante dos homens eu quero que você faça uma cena você que nunca entregou a sua vida a Jesus ou se talvez você que esteja aqui e estivesse afastado dos caminhos do Senhor e você quer retornar pra casa do Pai hoje você quer novamente fazer uma aliança com o Senhor você se arrepende dos seus erros e você quer voltar pra Jesus faça uma cena eu quero orar junto com você todos aqui tem certeza da salvação? se a trombeta tocar todo mundo sobe aqui? aleluia valeu are you estão barucas amas